O Guia do Oeste, o Guia da Nossa Região. Tudo o que procura está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Máfora ou Oeste de Portugal. O Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu Guia da Nossa Região, em papel ou online, na internet. Guia do Oeste, Guia.pt, o seu Guia. Guia do Oeste, Guia.pt, o seu Guia da Nossa Região. Olá, boa noite. Hoje temos um convidado muito especial, como habitualmente, e vamos falar de Psittacídeos. Ouviu bem? Eu também não sei o que quero dizer, mas o nosso convidado já me vai explicar esta coisa toda. O que eu sei é que ele, para além das múltiplas facetas que tem, é um homem político, tem uma das principais empresas de instalações elétricas daqui desta região, mas tem também, penso eu, que há muito tempo, há muito tempo, um amor e um carinho muito especial por esta arte, por estes animais, Psittacídeos. Eu penso que disse isto tudo bem. Temos connosco Sérgio Cipriano. Sérgio, obrigado por teres feito o favor de estar connosco. Eu disse bem pelo menos o nome dos bichos, não? Exatamente. Foi? É verdade. O que é que são, basicamente, os Psittacídeos? O que é? Antes de mais, é um prazer, e uma vez mais, estar aqui com, aceitar o convite do Carlos, e, para falar, de facto, de um hobby, que já vai comigo quase há tanto tempo como a minha idade. Psittacídeos é uma classe de aves, vulgarmente conhecidos como periquitos ou papagais, pássaros bicurvos, quando dois dedos para a frente e dois para trás, e que são garrivos. Isto é a definição básica. São espécies que há em todos os continentes, à exceção da Europa, em termos naturais, mas também há, nomeadamente em Lisboa e nas capitais, aves sedestas em liberdade. Como introduzidas, ou de propósito, ou assim sem propósito, mas há também... Ou são aquelas que, se calhar, fogem e depois acabam por... Exatamente, e depois acabam por se adaptar e reproduzem-se, e há muitas na Europa toda. Pronto, e eu, de facto, como estava a dizer, começou mais pelo meu irmão, que tem 4 anos a mais que eu, mas ele começou aos 8 anos, e eu comecei aos 4 anos com isto, e pronto, e já é uma boa quantidade de anos que eu buscaria, e que me dava um prazer, e pronto, e as coisas foram evoluindo, e agora tenho uns quantos passaretes. Uns quantos passaretes. Mas antes disso, há coisas que a gente quer saber, não é? Onde é que anda o César Cipriado político? Tem estado na vida ativa? Tem estado, isto normalmente, muito mais ligado à vida autárquica, não é? Agora, esta é uma fase mais sossegada, ou não? Pronto, é diferente. Estar 4 anos com um vereador, que não era há tempo inteiro, mas que me ocupava, além das reuniões, da preparação, da discussão lá com os meus camaradas, ocupava, de facto, um tempo que agora não ocupa tanto. Mas continuo a militar no partido, e a ter lá as minhas posições, e publicamente, de vez em quando também tenho alguns, e pronto, mas é incomparavelmente diferente. E pronto, isto, o tempo tem 24 horas para toda a gente, e não sendo necessário tanto para um lado, lá mais para o outro, ou sendo mais necessário no outro, e nós temos que ir nos adaptando. Lá fica, lá fica os canários, os pitacos, os canários, os piriquetes, e as instalações elétricas, não é? Com mais tempo livre para dedicar. E o desporto também gosto de fazer. E o desporto também, é verdade, bicicletas, não é? Sim, bicicletas, correr. Nós temos tido, temos tido uma fase em que o ciclismo tem estado aí de uma maravilha, não é? Felizmente, nós temos sempre, por exemplo, mesmo cá em Torres, há muita gente que faz como recreio, e também temos alguém, alguém do Juki e Shining, pronto, foi figura, e continua a ser, continua a ser a figura maior, claro, mas há muita gente com valor, há parecer, e há muito pessoal que faz por recreio, eu, pronto, sou federado, mas faço como recreio, não sou de altíssima competição, mas gosto de dar as minhas voltinhas. O Sérgio Cipriano é mais para o cicloturismo, não é? Ou não? Eu faço, faço, faço atletismo e triatlo. Sim. Mas, pronto, aí dentro do triatlo, uma das modalidades é o ciclismo, por isso é que eu também faço, mas pronto, faço. Numa de diversão e de superação própria, mas uma competição mais comigo com os outros. Isto também nos pássaros e em tudo, é sempre mais comigo que com os outros. Bem, sim, mas de qualquer das formas, isso sempre foi uma atividade que, há muitos, muitos, muitos praticantes de triatlo aqui, assim, triatlo é corrida, bicicleta e natação, não é? Não é por essa ordem, mas é a ordem inversa, por exemplo. Sim, 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 são as modalidades. Há muitos praticantes aqui para a nossa região, há muitas provas a nível nacional e a nível regional. A nível nacional, há. Agora, com a vida, há menos, mas numa temporada normal é capaz de haver umas 40 provas por aí perto, espalhada por... E o sétimo, é elas todas? Eu vou àquelas que posso e àquelas que quero, porque há algumas que são muito boas, algumas que são lá para o norte, também no sul e há também nas ilhas e, pronto, nós aqui em Torres temos duas equipes, temos a Fonte Grada, que é a qual faço parte e temos o Capo Penafirmo. Portanto, nós, enquanto há uns tempos nós organizávamos aqui um duato, que é uma vertante sem natação, porque natação aqui no nosso concelho não é fácil, não é? E então fazíamos a vertante duato e que a organizávamos e que corria bem, o pessoal gostava de fazer. Isso sempre foi uma coisa que, além do prazer que dava, também dava outra vantagem. É que o Sérgio Cipriano ia andando a treinar e a passar aqui pelas nossas aldeias e descobria as coisas. E nos meus tempos de vereador dava-me bastante jeito. Era bem. Fazia o mesmo modelo e um dia andava, ia vendo os problemas, tanto pelo mato como pelo alcatrão e mais na bicicleta que na corrida, porque a corrida é mais limitada o raio de alcance, mas na bicicleta dava-me mesmo muito jeito. E havia muitos problemas? E continuava a ver, mas até mesmo a se descobrir muitas coisas, ribeiros poluídos e buracos e entulhos no meio do campo, aquelas coisas que a gente sabe que existem. É uma das coisas, por exemplo, eu sei que agora uma coisa está em moda, isto é por fáceis também, está em moda sem ter graça nenhuma. É, segundo me parece, aquela situação ali da Runa e daquela região de Runa, onde o rio é limpo, claro, uma vez por ano, também não sei se das melhores, nas piores ocasiões, não sei, quero acreditar que é das melhores, mas eles têm andado para aí um movimento a fazer muito, muito, muito alarido, muita, muita força, quer com o rio, quer com aquele Parque Verde de Runa. Também era uma das coisas com que o Sérgio se preocupava, não é? Sim, claro. Qual é a opinião sobre isso? Já vamos lá para o, já não digo outra vez o nome dos bichos, mas para os piriquitos e para os propagados, não é? Mais fácil do que a explicitação. Isso. Qual é a opinião? Aquilo já era para ser assim, ainda é do tempo do Sérgio, a construção do Parque Verde de Runa, não é? Sim, apesar daquilo passar basicamente pela junta e, portanto, a Câmara ter-se descartado um bocado, foi basicamente um pagador da obra em si, mas de facto, pronto, foi do tempo e, em princípio, tudo o que são Parques Verdes nas aldeias e nas freguesias, é sempre uma coisa boa, isso é o princípio base. Depois, o aproveitamento, depende muito da localização, depende muito de vários fatores e, pronto, e também depende das pessoas terem vida para podermos oferir daquilo, pois quando as pessoas têm salários baixos e precisam de trabalhar muito mais horas para suportar os encargos que têm mensal, depois deixam de ter tempo para viver e depois é só basicamente sobreviver. E, pronto, mas eu acho que nós defendemos isso e a Câmara também vai apostando nisso e ainda bem. Mas isso aí o que eles dizem é que o Parque Verde está mais Parque Cinzento ou Castelho do que Verde, não é? Já era para ser assim. Eu havia a ideia e penso que não está a ser efetivado que a Runa chegou a ter em tempos um aproveitamento próprio de água própria, ou seja, tinha uma distribuição de água exclusiva e chegou-se a pensar e procurar aproveitar essa água, pronto, assim vai correndo para o Cisandro, aproveitá-lo para fazer a régua. Não sendo aproveitado, tem que ser ou gasto a água que é a de consumo humano, pronto, de a pau, porque tem um custo superior, ou então não é regado e no binómio de ou é regado e aí fica caro ou não é regado e aí fica mal, pronto, às vezes deve ser assim um equilíbrio um bocadinho complicado, mas a linha Runa e como não desbates, como se podia aproveitar a água de hectares para regar e outras coisas, porque aquilo de facto teoricamente é a água que deve ser loupe, que vai para os rios e não é aproveitado. Nós temos aqui o Xopal e a Várzea que ficam a, se calhar, a dois quilômetros de hectare do Verde, que é das maiores do Conselho e que a água é toda despejada e poderia ser eventualmente aproveitada. Isso é uma conversa mais complexa, mas que de facto é interessante e que também tem... E falarmos sobre os aproveitamentos de água, que não é bem para isso que estamos aqui hoje. E já agora em Parques Verdes, eu não me vou recordar todos, isto vai ser mais chatíssimo, mas eu recordo que tivemos há pouco tempo na inauguração do São Pedra da Cadeira, que dá um espetáculo, um parque lindíssimo, o Sérgio Concesa já lá foi tão bem, sei lá, por exemplo, a Silveira, que tem três espaços, o Macial, a Ponte Rol, um pequenino, muito giro, com tudo lá dentro, tantos, 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 há tantos por aqui que a gente está falando deles, mas é uma mais-valia. Estamos a falar de Parques Verdes, estamos a falar também de animais, não é? De animais. E é dos tais Psytacídeos que a gente, é por causa disso nós estamos cá hoje e é por causa disso nós estamos cá a conversar. Então, isso logo desde, logo desde, muito novo que nasce, nasce esse gosto pelos canários e piriquetes, é melhor do que os Psytacídeos, canários e piriquetes, nós vamos estando a ver, ao mesmo tempo que estamos a conversar, isso vai passando umas imagens e são lindíssimos. Mas isso começou como? Aquilo não, não apareceu ali um bando de canários e piriquetes na Fonte Grada e o Sérgio e o irmão resolveram ficar lá e tratar dos bichos, não é? O amigo António, um abraço para o amigo António também, o amigo António não parece que tivesse muito tempo para isso, não é? Não, não era o forte dele. Não era o forte dele. Os filhos, não foi assim, pois não. Nós moramos, o meu irmão agora está aqui em todos, mas moramos muito tempo na aldeia e a aldeia tem campo e o campo tem aves e isso, nós sempre nos fascinou. E nós aí, pequenino, lá conseguimos arranjarmos piriquetes, foi por aí que começou e as cores deles, que é neste caso o que nós mais gostamos, sempre nos fascinaram. E depois com o andar nós fomos aprendendo porque é que as cores aparecem, como é que podemos cruzar, e é isso que basicamente nós atualmente temos, temos duas espécies de Psittacites, são da mesma espécie, são Psittacas, são espécies autóconos da Índia, Paquistão, Bangladesh, essa zona por aí, do Gol, e que neste caso tem uma variedade imensa de cores em que nós procuramos combinar para tirar algumas coisas que a gente tem deem sabe como é que é, a gente imagina que a combinação de uma cota vai dar aquilo, mas às vezes até menos, e é isso que... E há aquele grupo todo de pássaros, de aves, diferentes, mas como é que se combina aquilo? Vocês pensam que aquilo, sei lá, um azul com um amarelo dá para ir no verde ou coisa parecida? Mas não há de ser assim, que ele não é escuro de base, que ele tem a ver com animais, não é? Sim. Mas como é que os cruzam? Mas isso tem a ideia, é a mesma coisa que as pessoas que são oras, ou que têm os olhos azuis e os olhos verdes, em termos de genético, que aquilo é a genética, é a mesma coisa. Sim, sim. Há uns que são dominantes, outros são recíduos, outros são aliados ao sexo, que é o básico, e depois nós sabendo o que é que são, procuramos cruzar. E depois, pronto, eles têm as suas características e dentro disso a gente calcula que a característica desta cor, que é a característica daquela, vai dar uma terceira. E normalmente dá isso? E normalmente dá, mas às vezes não dá, porque aqui as características também são variáveis e depois dá mais umas ou de outras, mas pronto, é isso que nós procuramos e quem tem este tipo de decídios que nós temos, é isso que procuramos. Então, mas vamos lá ver, isto é bom de falar, para quem percebe, mas para quem não percebe é mais complicado. Então, como é que a gente mete um periquito, um papagaio, pronto, como é que a gente mete um papagaio azul a trocar de cores com uma papagaia amarela? Há papagaias e papagaias ou não? Sim, sim. Um papagaio fêmea e um papagaio mágico. Não é assim, mas isso não é assim, a gente nos chega lá, nos metemos uma à frente do outro, a gente, não mesmo, mas o Sérgio não faz isso e aquilo, não funciona assim tudo de forma automática, pronto. Não, pronto, não é automático, não é que isto nunca é nada automático, mas a ideia é um bocado isso, por exemplo, se a gente juntar um azul com um verde ou um azul com um maré ou vice-versa, não é exatamente a mesma coisa, mas pronto, a junção dos dois vai dar um pássaro branco. Na mesma dial? Os filhos, ou melhor, os netos, a segunda geração, pode dar pássaros brancos e é isso que nós gostamos. Então, e é por isso que há toda aquela panóplia de cores lá dentro do que nós vamos vendo aqui também ao mesmo tempo. Nós temos muita coisa e muitos diferentes, mas é uma quantidade ínfima do que há nestas duas espécies. Há muitas. Há muito mais cores? Há muito mais cores, mas nós não conseguimos ter tudo. Mesmo assim? Elas vão combinadas entre elas, pronto, e vai dar muita, muita, muita hipótese. Quantas aves neste momento é que há lá pelo, como é que se chama o espaço daqueles, viveiro, de pás de aves, gaiolas de aves, tudo ou não? Nós chamamos-lhes criador ou viveiro ou coisa do género. Qualquer pessoa pode ser criador de aves. Aves exóticas. Se gostar, pronto, e deixe que tenha alguma sensibilidade pelas aves, sim. Não é preciso... Depois tem que procurar fazer registro e ir por aí fora, mas pronto, é isso. Qualquer pessoa, todas as pessoas em Portugal, respeitando as regras, podem fazer tudo. E aquilo é a mesma coisa. Porque se não for assim, não é permitido ter aves exóticas em cativeiro, assim, de qualquer forma. Sim, em princípio não. Então, acho que... Tem que estar registrado como criador, mas pronto. Isso são feitos só, isso é coisas nacionais, é coisas instituídas... É o ICNF, que agora é o IC... É o ICNF, não é? Antes era ICN, agora é ICNF. E isso, depois, também permite que a transação das aves, porque o Sérgio Irmão não tem as aves... É o Sérgio ou o Sérgio Irmão? São os dois. São os dois. Não tem as aves só para ter ali aquilo fantástico, isto é, é lindíssimo, não é? É que a gente faz algum esforço para que aquilo crie razoavelmente bem e o criar bem representa que não podemos ficar com todos e o nosso sentido é, normalmente, criar muitos para comprar poucos. Tem muita procura este tipo de aves? Sim, é um nicho, mas que tem o seu nicho. Quem é que normalmente procura este tipo de aves? São também criadores. Criadores só e lojas, não? Pessoas, não? Lojas, não tanto. Pessoas, mais os bebês para ficarem como animal de estimação, mas que não é o nosso forte. Há outros pássaros melhores para isso, tipo papagaios e caturras são melhor para isso, são mais domesticáveis. Estes também acabam por ser, mas são um bocadinho mais erichos quando se não levam logo a atenção que começam a ficar bravos e é mais complicado. O temperamento deles não é tão manso como outros. O nosso objetivo é criar para criadores. Para criadores. E o que é que esses criadores depois vão fazer com essas aves? Vocês trocam uns com os outros, vendem uns aos outros, como é que isso funciona? Há das duas hipóteses. A grande maioria são vendidos. Depois, como eu disse, compramos um ou outro, que são muito menos as coisas que a gente compra que os que vende. E também, às vezes, fazemos permutas. Interessa, desde que esteja a vontade ou depois, para as duas partes, fazemos uma permuta. Vale, vale a pena. Neste momento, quantos animais, quantas aves é que têm no vosso espaço de criação? Isso é sempre uma pergunta complexa. Porque está sempre a entrar em si. É, mas pronto, nós temos cerca de 45 viveiros de criação e, pronto, além disso, cada viveiro é um casal. Nós temos todos separados um por cada um e depois temos o gaiolas, viveiros maiores voadores para os novos. Que são aqueles que nós temos estado a ver passar um dia, assim, 4, 5, 3, 4, 5 juntos uns ali com os outros, não é? É, aqueles que a gente vai ver também tomar banho, acho que ainda não vimos. Esses aí já são, são que é tudo a mesma família, é tudo... Como eu estava a dizer, nós basicamente temos duas espécies que são relativamente similares, não exatamente iguais, mas o tamanho deles são diferentes, o resto, aparentemente, para um leigo, são iguais. E temos só essas duas, já tivemos muitas mais, mas basicamente agora temos essas duas. E, pronto, e dentro disso, apostamos nas tais cores e, quando temos neste caso, porque agora estamos no pré- começo da temporada, eles estão juntos... Eles começam a pôr os ovos e as coisas... Estamos a começar a preparar a temporada, para nós começa mais ou menos a princípio de fevereiro, há pessoal cá em Portugal que começa mais cedo, isso também depende muito do clima e depende do que é que chove, o que é que não chove, isso é... Não é exatamente matemático, porque nós... Há pessoal que também deixa o ninho o ano inteiro, nós preferimos por os ninhos quando achamos que é o ideal, porque tem uma vantagem em termos de reprodução e, pronto, e é... E esse tipo de animais, tem a época de reprodução das aves portuguesas, eles não são portugueses, não é? Têm a mesma época de reprodução ou têm ali ciclos e épocas... É mais ou menos a mesma, só por dizer que são umas aves que são mais lentas de criação que as nossas, demoram mais tempo a começar a estar preparadas, demoram mais tempo a chegar, demoram mais tempo a despachar-se e então começam normalmente mais cedo, enquanto que as nossas aves aqui começam com a primavera, princípio de março, março, abril, as nossas passas começam normalmente em fins de janeiro, princípio de fevereiro, pronto, e aquele tempo acabam por ser na altura que é mais favorável para os animais nativos, é também a altura melhor para eles, que é quando supostamente há mais abundância de comida e os pássaros têm esse sentido, ainda que venham do hemisfério sul, da África do Sul ou do outro lado, quando vêm para cá, a sensação deles é exatamente a mesma, que é a altura das chuvas, é a altura boa para pôr os ovos, porque entretanto há de haver comida e abundância, e nós simulamos isso também em termos dos ativos. Em cada estação, quantas aves é que conseguem novas, não sei se é assim que se diz, ou quantas aves é que têm de reprodução, quantas aves a mais, bebés, é que nascem nos vossos vivos? Nós, uma média de 3 aves novas por casal é uma média razoável. Normalmente acontece? Pronto, temos casais que criam muito mais do que isso, há outros que criam nenhum, por exemplo, portanto a média de 3 é o número razoável, nós temos vários que são novos, pronto, e são mais indiferentes, e depois tem outros que compensam esses, porque nós fazemos um artifício, que é tirar os ovos para esses que metem os ovos que não estão fecundados, a gente passa os ovos dos outros para lá, e eles criam na mesma pressurinha. E eles não enjeitam? Não, aquilo funciona perfeitamente. Porque há muita ave que enjeitam os ovos, não é? Sim. Não sei, digo eu. Sim, 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 nós conseguimos passar ovos, conseguimos passar 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 passaritos nascidos e tudo, e para eles é tranquilo, funciona bem. Ah, e então, isso dá, ora, para aqueles que me disse, dá o quê? Uma centena? Duas centenas? Não, duas é muito. Já não chega lá? Cento e poucas. Cento e poucas. Cento e poucas aves novas todos os anos. E então, nessa altura é que vão, se há alguma associação de criadores, há alguma associação de entusiastas, como é que vocês conseguem saber isso entre vós? Nós, por acaso, somos um bocado diferentes dos outros, mas há, de facto, duas associações nacionais, que é uma coisa um bocado despedida, mas há duas associações, e depois dentro dessas associações, tipo que são federações, depois dentro dessas federações há outras associações mais locais que se associam a uma ou outra federação, há uma que é mais para o norte, outra é mais para o sul, mas não é a linear que seja assim. E depois, nós, que não somos tão, pronto, estava a dizer que somos tão fãs, mas assim sei, isso tem mais o objectivo de exposição e as nossas aves não estão muito preparadas para isso. Então, mas não vão tão bem, não levam as aves às exposições? Muito claramente. É? É só para estar em casa? É só para estar em casa. Pronto, como tu viste, e os nossos espectadores estão a ver, as gaiolas têm 4 metros, têm 3 metros, e as gaiolas de exposição são gaiolas pequenininhas, com 30 centímetros, em que as pessoas depois estão junto a elas vários dias, e sem termos de saúde das aves... Dá-se stress aos pássaros. É complexo, é, dá-se stress. Quem faz, quem prepara os pássaros para isso, já os vai pondo em aulas pequenas e vai ir preparando, e tem um maneio diferente de nós, que não fazemos isso, porque não temos esse objectivo, e então a nós era complicado fazer um trabalho desse. Os outros preparam para isso, pronto, as aves já estão preparadas e é completamente diferente, pronto, e cada um tem o seu objectivo e o seu trabalho, e para nós acho que é demasiado tempo em que as aves estão fora, mas pronto, mas preparando as aves elas conseguem adaptar-se a isso. Por exemplo, vocês tem, 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 jogam mais e vivem mais entre os colegas criadores, mas as lojas de diabos e de animais, eles também recorrem, vocês, outros colegas vossos, para terem aqueles, aqueles passarucos bonitos, que as crianças gostam, os adultos adoram, eles também recorrem, vocês também abastecem esse tipo de mercado, ou não. Sim, sim, nós por acaso, pronto, temos as aves, cada um tem o que tem, mas as aves que nós temos, são aves que dão já um valor que normalmente não se vende numa loja comercial. Qual é o valor que normalmente tem, falando o valor sentimental, claro que eu sei que é enorme, mas qual é o valor que possa ter uma ave daquelas, ou um periquito ou um papagueiro? Algumas com muitos zeros. Algumas com, o que é que representa isso dos muitos zeros? É muitos zeros. E porquê? É pá, porque quem compra dá esse dinheiro, é por isso é que as coisas valem o dinheiro. É. Quanto é que pode valer assim, no máximo, uma ave dessas? Um pesito tecido. Um pesito tecido. Pode chegar a algumas centenas de milhares de euros. Mas centenas de milhares de euros por uma ave? Por uma ave. Um shake. O máximo que eu sei e que é sabido é aquela arara do filme do Boo. Sim. Que é uma espécie que estava até agora em extinção, em liberdade. Um shake chegou a uma usa de coleções e deu 500 mil euros por cada uma que ele conseguiu comprar. E qual foi o interesse? Foi a reprodução e agora entretanto ele reproduziu umas contas e devolveu ao Brasil e agora estão a ser repovoadas em habitat natural. Portanto... É bom até nisso. É bom também. Vocês gostam dos animais ou têm os animais só porque têm os animais? É impecível. Isto é quase uma provocação, não é? É, é impecível. Como é que é? É pá, eu por acaso tenho alguma relutância em criar as aves à mão porque depois a gente afeiçoa-se demasiado a eles e depois é complicado. E não é só por isso, mas isso é de facto complexo e há aves que a gente goste porque têm comportamento correr, mas também se for preciso a seguir mordem e faz doer. Então é assim, às vezes é um... Eles têm uns bicos grandes, não é? Têm bicos grandes e... Mas também só mordem quando a gente se sai. Isto é a mesma coisa que a eletricidade. Eu também só apanho choques quando estou demasiado à vontade. Os eletricistas também apanham choques? Também. Mas estamos muito à vontade quando a gente sabe que pode apanhar nunca apanha. E com as aves é igual. É basicamente o mesmo. A gente sabe onde é que tem que agarrar. Se a gente se destreia, eles viram logo e mora. Mas se a gente não quer destreir senão é muito difícil a gente apanhar alguma... E aves normais, aquelas que a gente vê aí nas lojas de animais que o pai ou a mãe oferece à criança, ou oferecem eles próprios, mas dizem que é para a criança, porque felizmente há muita gente a gostar de aves. Dessas que nós temos estado a ver não é nada disso. Não há aqui nenhuma ava que seja dessas aves correntes, com um valor de mercado normal, digo eu, não é? Normal para bem de vós seria aquelas que valem-se todas muito dinheiro, não é? Sim. Mas há algumas. A nossa maioria das aves que nós temos, que reproduzimos, que a maior parte são de reprodução, porque nós não compramos para vender, são reproduzidas por nós e às vezes ajudamos algum colega nosso a vender e eles ajudam a nós. e isso faz. É quase como uma cooperativa, nós temos dois ou três amigos que vamos, de vez em quando, juntos ao estrangeiro, levar pássaros, trazer e nós temos alguns pássaros que já valem centenas e alguns ainda com mais de um zero a seguir. E é fácil vender um pássaro desses? Uma ave dessas? Não deixa de ser, não é fácil, mas conseguimos vender numa temporada normal. sem que a gente vende ou mais ou menos vão ser vendidos. Porque se não aquilo estava, aquilo já está cheio de pássaros e dames. Mas se não, não havia sítio para expor, não é? Exatamente. Aquilo nasceu logo daquele tamanho, foi construído assim, o viveiro que nós temos estado a ver, ou foi evoluindo? Evoluindo. Está sempre evoluindo. Infelizmente, infelizmente, porque... Até começou com o quê? Com uma gaiola mais pequena? Não. Aqui, com exceção, a área em si é aquela. Mas o princípio nosso nem foi ali, foi no outro lado, foi atrás das casas dos meus pais, depois passou para o outro ao lado e aquilo foi construído mais ou menos de risco que o objetivo. Mas ainda a seguir já houve muitas transformações, porque também depende da espécie que estava a albergar e depois também depende do que é que a gente vai vendo, como é que os outros criadores criam e em condições e a gente procura ver e adaptar à nossa realidade. E depois, pronto, tem a ver às vezes com a maneira mais fácil de limpar, outras vezes com a maneira mais fácil de tratar deles, outras vezes com o que está mais que eles vão a mais ou que vão a menos. Portanto, tem várias... Vocês têm para lá, no viveiro, as coisas que nós estaríamos à espera de encontrar, não é? Sei lá, por exemplo, tem uma coisa que nós estamos a ver ou vamos ver numa... destes vídeos que estão a passar, dão banho aos pássaros. Isso é normal, porquê? Qual é a razão? Nós temos duas interesses... Temos duas intenções com isso, exato. Uma delas, e se calhar é a mais óbvia, porque chegamos a agosto e julho e faz 40 graus e nós ligamos aqui em 30 segundos a temperatura baixa drasticamente e os pássaros sentimos melhor e nós também sentimos melhor e eles gostam extremamente de maior banho para se limpar. e também tem outra vantagem que é, em termos de reprodução, a umidade é importante nos ovos e ligando... Se não houver chuva... Se não houver chuva, fazemos uma chuva arco-seado e as aves molham-se e elevam a umidade para os ovos e isso também é importante. Usamos a dupla vantagem com esse efeito. E é uma coisa que até é relativamente barata e fácil de fazer. Fácil, não? Aquilo é quase um sistema de regra, não é? Exatamente. Aliás, e eles nem ficam muito chateados. Há alguns que quando aparece água fogem, mas pelo que se pode ver há um ou dois que andavam água, agora quer ou não quer, apetece ou não apetece, mas há um que não. Esta semana nós tivemos dois dias de chuva valente. E eles vinham para lá para fora? O primeiro dia eu não estive a ver, mas garantidamente que vem, porque teve quase um mês sem chover e eles vêm, nós às vezes quando abrimos, mas ao princípio eles vêm e dançam e ficam altamente contentes. Depois quando começa a ser demais, é demais, é como uma noja. E então depois vão-se abrigando porque aquilo tem uma parte que é coberta e outra que é descoberta. E eles resguardam-se na parte que é coberta e se não quiserem ficam à chuva. Também não têm grande perigo, mas na natureza resguardam-se o que podem, mas pronto. Uma coisa que eu reparei, a comida, os pratinhos, claro, em cada um para dois, três, há dois pratinhos. Sim, nós temos vários tipos de comida, depende também da altura do ano. O que é que eles roubem? A base deles é as sementes, sementes secas, há misturas próprias, nós depois também adicionamos algumas sementes, nada especial, é sementes. São sementes especiais, não é? Pronto, é uma mistura de psittacídeos, que é preparada por isso e depois normalmente nós adicionamos alpista e aveia. Enquanto a gente fala de psittacídeos, gostais de canários e piriquitos. Canários é diferente, é bicurvo, mas pronto, além disso nós também... Então é que estes que nós temos estado a ver são? São tipo piriquitos, maiores, são piriquitos claros e piriquitos grande no chão, que é o caramélio, que precisa estar com o caramélio e precisar com a patria. Esse é o nome científico deles. Esses nomes estranhos é que a gente, eu não chego lá. São nomes em latino, é que eu tenho uma tradução em latino, que eu também não conheço, porque o latino foi um nome forte. Mas pronto, nós damos as sementes secas e também damos de molhado, normalmente sementes de pombo que vai ao molho, mas também damos fruta, damos vegetais, damos papa à base de ovo. E os vegetais, são vegetais à base de quê? São qualquer vegetal, ovo, alface, narissa... Sim, basicamente sim. O que lá colocarem eles comem, gostam e assim... Sim, basicamente sim. E precisam também disso para o equilíbrio da alimentação? Além do equilíbrio, é um estímulo, porque isto é como a pessoa quando está contente, funciona melhor. E nós, uma das coisas que normalmente fazemos, agora está na altura mais ou menos do defesa, procuramos não dar uma alimentação muito rica, mas depois quando nós queremos que eles comecem a reproduzir melhor, começamos a aumentar a... E eles se sentem mais com isso. E eles sentem que têm melhores condições para cair, porque entretanto há chuva e por aí fora, e é por aí que os estímulos que nós procuramos. E normalmente funciona. Uma das coisas que consegui perceber... Aquilo tem lá, tem isso, pronto, é compreensível. Eu percebi que eles vão lá e comem, eles vão lá as sementes e comem as sementes. Mas para beber água não havia nada com água. Aquilo do Sérgio do aplicar, aquilo funciona, como é que funciona, como é que um bicho daqueles consegue beber água de um sítio que não tem água à vista, não é? Isso é uma coisa que, pá, que não... Eu não tenho explicação para isso, mas que funciona sempre. Mas funciona ou não funciona? Funciona sempre. Qualquer ave que venha de onde for, que chega ali, bebe sempre o mesmo uso, não é preciso de nós ensinarmos, não é preciso de estar de ninguém. Eles têm o instinto e vão lá beber. E vão lá beber. E vão lá beber. Aquilo é. Aquilo é. A ideia original daquilo é um lubidor de coelhos, que foi adaptado às aves. Mas como também os porcos também funcionam da mesma forma, também tem as vacas, tem lá as pipetas e eles sabem que está lá a água. Pronto, de facto os animais em muitas coisas são mais perto que os seres humanos. E aquilo é uma prova disso e funciona bem, porque em termos de bactérias e vírus e por aí fora, é muito mais fácil de manusear. Não precisa limpar. Não precisa limpar. Não precisa limpar. Eles têm lá a água que está sempre fresca, porque não apanha sol, nem apanha outras coisas, não têm verdete das algas. E é excesso e não. Outra coisa é as câmaras. Há tanta câmara de filmar lá. Porquê? Porquê? Faz algum sentido. Isso é um... Não é só para, sei lá, para uma gestão de segurança, não. Não. Há razões para isso, não? É que eu, felizmente, Portugal em termos de segurança não é uma coisa que não é muito grave apesar de ser a minha área de trabalho. Sim, sim. Mas também por isso nós fizemos uma aposta em ter câmaras, microcâmaras dentro dos ninhos, é que nos permite a qualquer altura que quisermos ver o que é que se passa, ver gravações e ver qual é o comportamento das árvores dentro do ninho. Se estão a chocar, se os passaritos estão a nascer, se nascer. Por causa de uma altura que eu achei interessante. Antes me deitava a ver o que é que nasceu, o que é que não nasceu. E ainda por cima, é também uma das vossas áreas, que é para além da parte das instruções elétricas, é também os sistemas de segurança, até para o nome estranho, não é? CCTV. CCTV, não é? CCTV, apesar, sim. Há de ser relativamente fácil. Sim. Colocar e por isso é que há tantas câmaras também, não é? Tem uma porninho, portanto, é um sierra. Uma porninho e… E tem mais sodas ambientos. Ambientos. Nós temos… Dá prazer de olhar para aqui? Dá. Hum. Está tendo prazer que às vezes dá para adormecer. É. Que dá mesmo relaxa-se, cada um tem a sua pancada e eu de facto gosto daquilo e neste caso das câmeras de vídeo é uma coisa que é um investimento que acaba por ser com um valor ainda razoável, mas o retorno é interessante, nós de facto controlamos, se os pais, porque há fêmeas e machos que nós lá chegamos, eles saem do ninho, outros não saem e quando saem são altamente agressivos e nós com aquilo conseguimos controlar os pássaros e perceber se eles lhes dão o comendo, consegue-se ver perfeitamente a mãe a dar a comer ao passarito recém-nascido e isso é de facto interessante e eu acho que é de facto o nome mais valido e nomeadamente para quem tem pássaros que já tem um valor razoável a perder cada um às vezes paga logo o investimento naquilo tudo de uma vez. que também seguramente é verdade pelos valores que o Sérgio diz que custa um psita-sídeo, eu vou ficar com isso. Mas pronto, psita-sídeos há desde os 5 euros, do PIRC e dos 5 euros até de facto há muitos mulheres, há uns que nem sequer voar tem, pronto. Os dos 5 euros é que eles se comprem na loja, normalmente, o centro comercial é por aí. Para além disso, há muita gente, há muito produtor, há muito criador, há muita gente interessada e à volta das aves e deste tipo de aves em Portugal. Eu acho que é. As aves estão mais ou menos, de uma forma geral, divido se calhar em 4 grupos. Há pessoal dos pomos, que é uma coisa completamente à parte, porque há muita gente a fazer isso. Loucos por pomos, não é? Porque há valores surreais de pomos, também há pouco tempo um pomo ou um belga foi vendido vários milhões de euros para a China, porque acho que ele é um fora de sério, pronto. Mas é daquelas coisas que eu percebo pouco, mas acredito que seja verdade. Portanto, há os canários e exóticos, canários e os passarinhos exóticos desse tipo de família, fora daqui do nosso ambiente. Portanto, há os pecitacídeos e, portanto, depois há outros pássaros tipo de rapina. Os pecitacídeos, os daes periquídeos. Exatamente, e as aves de rapina e por aí fora. Portanto, aqui dentro de cada uma de elas há muitos criadores e, por acaso, os pecitacídeos, que eu conheço melhor, em Portugal há muita gente a começar e, felizmente, que é bom, que há pessoal com interesse. E a internet, nomeadamente o Facebook, é excelente algumas coisas, mas é bom para tirar dúvidas, porque quando eu comecei era muito mais complexo fazer... Pois, nessa altura não havia internet, tinha de ser tudo por livros ou coisa parecida, não é? Esta é a primeira vez que eu fui ao estrangeiro, atrás das aves... Também vão ao estrangeiro? Sim, tinha 18 anos e, na altura, não havia nem e-mails, nem GPS, nem telemóveis, nem nada. E a gente conseguia orientar-se a isso. Falando agora com quem nasceu depois dessa altura, é inacreditável como é que a gente conseguia um lado qualquer sem as ferramentas que nós usamos agora e nós conseguimos. E nem sequer havia... a moeda do ar era diferente da nossa, agora tudo era também muito mais simples. E o que é que vão normalmente fazer ao estrangeiro? Não vão ao estrangeiro só para ver um pássaro? Não vão ao estrangeiro porque é para feiras, para vender, para comprar... O que é que vos leva a ir ao estrangeiro, normalmente, a esses locais? Não sei se são feiras ou exposições, mas o que é que vos leva a ir lá? Há uma razão especial. Nós, atualmente, fazemos basicamente uma feira, porque é na Holanda e são 2.500 km para cada lado de carro e custa e sai do corpo e não é fácil e tem essa dificuldade. Nós vamos 2 vezes por ano. Agora é da última vez novo por causa do Covid, mas normalmente é em setembro e favorito e nós vamos lá e temos um stand e vendemos lá as nossas aves. E também, normalmente, aproveitamos e vamos visitar alguns criadores, não deixamos aves ou vamos buscar e fomos com eles e aprendemos e olhamos como é que eles criam, e temos isso. Mas, de facto, a nossa maior aposta é quando vamos a ir aos criadores, porque aí é que nós conseguimos aprender. E ver como é que eles estão a trabalhar, como é que funcionam lá os espaços deles, espécies... E, de qualquer maneira, a Holanda ou a Bélgica, em termos de clima, é diferente cá, mas nós procuramos ver e adaptamos e, de facto, há coisas que adaptamos com eles lá. E também já fui a outras partes do Gouvem que é completamente diferente. Já estive na África do Sul também com o mesmo óbvio e no Dubai também com o mesmo óbvio. No Dubai com os pássaros, e levou-se os pássaros? O Sérgio levou os pássaros também ou não? Aí é para ir buscar. Aí é para ir buscar. No Dubai há este tipo de aves. Tem uma curiosidade. Basicamente, eu estou a ver o Dubai, estou a ver deserto. Sim, eu tenho bons ars-condicionados para arrefecer os pássaros. Os pássaros do Dubai vivem dentro de ar-condicionado. Vivem dentro de ar-condicionado. É. A solta este tipo de aves não, não é? É possível que haja, mas é capaz de ser mais difícil. Mas eles também não é a zona onde vivem. No Paquistão também tem desertos e também tem temperaturas altas. Portanto, não é tão complexo como a diferença de lá para o Dubai não é tão grande como daqui para lá. É muito mais cantificado. Mas se nesta altura há tanta gente a começar, a iniciar, a criação, à volta das aves, porque vamos reconhecer, as aves são giras, aquilo é, e chama a atenção. Acho que sim. Toda a gente vê as fotografias do Sérgio Cipriano, pelo menos no Facebook, que eu levei a ponto de vez em quando umas fotografias lá dos Pecitas, lá dos periquetes, fica todo louco, não é? Porque lhe chama a atenção. Quais eram os conselhos que dava a quem? A quem começa agora? O que é que custa mais? O que é que devem fazer? Veio que vocês também devem ter sentido há muitos anos atrás, não é? Quais eram os conselhos que dava a quem se queira meter naquilo? Primeiro, acho que a principal ideia é que pode alguém viver disto como profissão ou como movimento, pode, e há gente que vive, mas a ideia é que a pessoa usa isto como um óbvio. Ou seja, a pessoa tem que gostar, como qualquer óbvio que faz, tem que gostar. Se não tiver o gosto inicial por óbvio, é muito complicado. Depois, a partir daí, é dentro das aves ou das outras coisas que gosta, é escolher o que mais gosta. E nós apostamos claramente em ter poucas espécies diferentes, porque há muitos, há centenas de espécies diferentes, nós temos poucas, e dentro das poucas, para nós achamos que é mais fácil e melhor o manejo, porque se há um pássaro... Tem dois especializados. Exatamente. Se há um pássaro que tem algum problema de reprodução ou que está a deixar o filho para trás, é mais fácil ter outra da mesma espécie e passar para lá os ovos ou os passaritos, do que se for o único casal, e isso às vezes é um maior erro de quem está a começar, é achar aquele bonito de comprar aquele, acha o outro bonito de comprar aquele, depois morre um e depois começa a perder o interesse, porque, pronto, como tem pouca especialização, tem vários problemas em cada espécie, porque elas são todas diferentes, e é mais complicado. E esse entre espécies semelhantes, eles não jogam uns com os outros, aquilo é a mesma espécie, cada espécie, com a sua espécie também. É mais ou menos assim, não é? Há quem faça alguns truques artísticos, mas... E resultam? E resultam? Mas é desaconselhável. Hum, como por exemplo? O que nós temos, há quem junte um com o outro, com aquela diferença também de um com o outro, e há quem os junte, para atingir cores diferentes, pronto, e isto realmente... E eles dão-se bem? Eles dão-se bem e reproduzem, e pronto, e às vezes conseguem atingir cores diferentes, para quem tem poucos grupos e muita vontade de ganhar dinheiro, é uma boa forma de lá chegar. Ali não, ali pelo que nós temos estado a ver, são todos muito, muito semelhantes. Nós fazemos um esforço para que de facto sejam espécies puras. Espécies puras daqueles... Apesar de ter cores diferentes, mas... Tal como eu disse, a pessoa que tem o cabelo preto, ou o cabelo castanho, ou o cabelo ouro, mas eles são de ser humanos na mesma, e aqui uns são verdes, outros são azuis, outros são malhados, mas a espécie é na mesma, independentemente de uma alteração mínima de um que há uma soma na cor. E os malhados, malhados porquê? São de uma cor ou são de outra, mas depois os malhados têm mais valor, têm menos valor... Isto acontece porquê? Porque é que os... Eu vi alguns também com umas manchinhas ao longo do corpo, isto acontece porquê? É uma alteração da pigmentação das penas, não é? E só nesta zona? É. E é natural que isto aconteça? Lá, o Sérgio tem dois ou três acidas? Tenho, tenho vários. Tenho vários, claro. Não se trata de muito, não é? Pois, mas tenho mesmo muitos. Muitos. E há, pronto, mas há uns que são mais marcados, outros são menos marcados, e outros que nós chamamos de malhados, mas que até nem são muito malhados, mas, pronto, têm a característica esmética que os marca como malhados, mas temos bastante. Há alguém que, isto não é uma coisa para exposição, não é uma coisa para chegar a alguém curioso e querer ir para lá ver, há pássaros, aves, não é? Não, não, não é para isso. Onde é que se pode ver as aves? Há alguém que goste de ver aves muito... Já sei, nos diz o lógico... Nos diz o lógico que tem umas quantas. Tem umas quantas. Ou em parques biológicos também há, em Gaia também há... Aqui à volta, à nossa volta, ah... Aqui à nossa volta penso que não. Mas pronto, mas isso... Normalmente agora o Facebook e outras plataformas desse género, há que saber lá criadores, e é perguntar se pode ir ver, e é nós, muita gente que nos faz isso. E deixam? Sim, sem grande problema. Ao menos até temos prazer nisso. As pessoas não transmitem vírus aos pássaros? As pássaros às pessoas eu penso que não, mas as pessoas não podem, não? Não. O maior problema dos vírus é transportar o tipo de uma... das minhas gaiolas para o outro colega, e aí pode ser complexo. Agora, doenças de aves para pessoas ou a vice-versa, isso é pouco. É pouco. Pouco provável. Sim senhor. Então, Sérgio, eu não sei o que é que a gente pode falar mais sobre pássaros, porque a gente estava aqui a falar a noite toda sobre pássaros, então aquelas pássaros, não, aves. Psytacídeos no caso, já fixei o nome, isto está a correr bem. Acho que não temos muito mais, agora será mais o que fomos vendo e o que vamos ver. É muito, para o futuro, continua a ser ligado tão bem. Esse hobby é uma coisa para, se já vem desde a infância, eventualmente será para continuar até lá mais à frente. É um hobby para continuar, para manter, para aumentar. Qual é a intenção? Nós, em princípio, em quantidade, achamos que não vamos aumentar muito, porque nós pensamos que, para eles conseguirem até reproduzir melhor, tem que ter a sua atenção, e a quantidade é inimiga disso. Então, vamos continuar a apostar e temos de preparar para aumentar o nosso plantel, aumentar a qualidade, mas estamos a comprar aves para que conseguimos ter 20 anos de criações com elas. Elas próprias a reproduzir, mas a ideia é que os filhos e os netos consigam atingir mutações diferentes, cores diferentes, que é, af e ao cabo, isso que nós estamos a preparar. Nós vamos comprando uma ave e estamos a pensar já o que é que os netos dela vão dar, e depois, a partir daí, os netos delas, alguns são a 10 anos e mais ainda. Sim, sim. Portanto, o ovo responde é sempre a um prazo. Então, mas as aves não reproduzem todos os anos? Sim, mas tem tempo de maturação. Maturação dos filhos, não é? Para poderem depois também começar a reproduzir. E se demora mais ou menos quanto tempo? Nos reinecos, em dois, três anos reproduzem, são os mais pequenos, os fêmeos com três normalmente, os mais três, quatro. Portanto, se a coisa corre bem, em oito anos a gente consegue ter netos, se a coisa corre mal, às vezes nunca consegue. Mas vão estando por lá, não é? Vão tendo, vão estando, vão residindo lá nos vossos... Gente, tem uns que estão, pronto, estão lá tipo como quem guarda, estão a ganhar a idade, estão lá nos voadores maiores e, portanto, entretanto, quando nós achamos que eles estão capazes, começam a ir por ovos mais pequenos, a partir daí começaram a reproduzir. E essa é a ideia. E nós, de facto, temos, ainda agora compramos algumas aves que, há umas quase que ainda estão para nascer, são mesmo muito pequeninos, que a gente foi da África do Sul e que... Não estão juntas com os outros? Não, estão na África do Sul ainda. Ah, ainda estão lá. Ainda estão na África do Sul. Pois, que eu não as vi, sei lá. Ainda têm que vir para cá e... Porque aquilo tem umas restrições e que não se pode trazer muitas. E eu acho que ainda bem. Tem algum cuidado nisso. Mas, pronto, é algo que nós, se os pássaros nasceram agora, precisam os tais 3 anos ou 4 para... E já as compraram. Já as compramos. Precisam os tais 3 anos ou 4 para ter filhos. Normalmente, consegue-se ver alguma coisa aí nos netos. E então, portanto, são 4, mais 4, 8, 9, 10 anos. E depois, a partir daí, há de se fazer mais umas ideias para arranjar mais umas. E, mas é comum fazer esse tipo de compra? Ou seja, não ter comprado, não ter pago e agora estou à espera deles. Ou não é assim? Sim. E é comum fazer esse tipo de compras, 3, 2, 3 anos, à espera que venha o... Não, nós compramos e, em princípio, trazemos logo. Sim. Pois ao tempo é deles reproduzirem. Ah. Mas pronto, mas eles, de facto, ainda nem sei quando é que lá vou pescá-los. Hum. Mas perdem aí para fevereiro, coisa assim. Porque eles também são devidos e ainda precisam ganhar, portanto, resistência a um voo. Porque vir da África do Sul para aqui custa a todos e a eles também. Portanto, apesar de virem em contentores climatizados nos aviões, mas pronto. Mas custa. A mim custa. E venho cá em cima e vejo televisão e eles devem também gostar. Mas pronto, as coisições são as ideais e eles fazem... E vai correr tudo bem. E a nós, de um bocadinho, nos reuniu e, em coisas normais, aquilo funciona bem. Mas pronto, mas é, de facto, um planeamento a longo prazo. E isto nos espaços nunca se pode ter muita pressa a ter um objetivo, um resultado muito imediato. Porque eles têm o próprio tempo deles, não é? Aquilo não é o tempo que a gente quer ou o que vocês querem, é o tempo deles mesmo. Nós já criámos aves há quase 40 anos. Sim. Mas ainda assim, ainda há muitas coisas que nós estamos a aprender. Porque, pronto, apesar de criarmos esta espécie já há mais de 30, ainda há casais que são surpreendentes, que criam de maneiras diferentes. Normalmente, se eles metem os ovos, começam a checar ao segundo ovo e metem entre 4 e 5, às vezes 6. Mas há outros casais que só começam a checar quando metem todos. E isso, portanto, pode ser os 24 dias, que é um tempo normal. E os ovos não se estragam? Não. Quase 40 dias desde o primeiro ovo até o nascer. E isso requer alguma experiência, porque senão a pessoa pensava que está há 38 dias, que não nasceu e está na postal. E, às vezes, não é assim isso. Tem que ter alguma sensibilidade para a beira. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência para este tipo de animais, para estas aves. E eu já percebi. O prazer. É um prazer. É um prazer enorme. Já conseguiu pôr o amigo António Espriano também a tratar dos aves ou à volta delas ou não? Não. Nem os meus rapazitos. Não. Nem a geração anterior, nem os posteriores. Então, está para ali tudo muito comprometido. Ou ainda há a ideia de que pode... Pode. Eles ainda são novidos e não estão na... A ideia de fazer o que lhe apetece ainda não é muito grave. Na idade eu já tinha os meus passaritos e, em prática, como disse, nunca teve a ver com o meu pai o gosto daquilo. Tem mais a ver com o meu irmão que era mais velho e com a gente que gostava dos pássaros do tempo. Apesar de nunca estarmos a apanhar os que gostávamos de os ver e andávamos atrás dos ninhos e vimos isso. Devia-nos crescer, não é? Pois, exatamente. Isso era uma parte que era a gira e continua a ser a gira. Apesar de serem feitos quando são novinhos, mas eu, de dia, perdi a carecha e vão ganhando cor. E nós, como gostamos de muitas cores, que elas nascem todos iguais e, neste caso, são todos carecas. Mas, depois, quando começam a ganhar as penas, aquilo que sai é o que a gente pretende mais ou menos. Isso dá um prazer especial. E é ali uma felicidade. É. É uma felicidade ver quando se sai. Então, quando sai aquilo que vocês tinham na expectativa, não é? Aquilo que andavam à procura, é mais felicifico ainda. E, depois, tem outra coisa também que eu, pessoalmente, não gosto. Que é, vou visitar pessoal no estrangeiro para ver o que é que eles têm. E isso aproveita-se de conhecer o estrangeiro. Assim como também vêm alguns criadores do estrangeiro para ver os nossos pássaros. E isso dá prazer. Eu, atualmente, quase todos os dias escrevo em inglês. É? Quase todos os dias. Já! Já é uma vantagem. Já é. Embora os pássaros não falem, estes não falam, pois não. Estes podem falar. Estes também podem falar. Estes também podem falar. Ah, é? É. Mas têm que ser terminados logo desde no vídeo. O que a gente habitua-se a que quem fala são as caturras. As caturras e o apagueiro. É. Mas estes também conseguem falar. É. Mas nunca tiveram passos a falar. Nós não. Não os preparamos para isso e eles não. Nem é bem, nem é esse o vosso... Não é o objetivo. O vosso interesse é mesmo tê-los bem tratados ali nas melhores condições possíveis. Por vezes até melhores condições que algumas pessoas têm, não é? Mas é as condições para o que se gosta, não é? E têm algumas condições não tão fechadas, têm boas condições de vida. E é isso que vos dá prazer, então. Prazer para vós. E também prazer em dar prazer aos próximos, aos próprios, aos próprios aves e que elas vivam ali com aquelas condições todas. É isso. Nós dizemos sempre que nós, portanto, temos alguns pássaros para vender, mas felizmente que enquanto não os vendemos temos o prazer de os apreciar e de os ver e para nós não nos chateamos muito disso porque, portanto, de facto, eles estão lá. Sou bonito e de maior parte são únicos. Alguns na Europa, outros há muito pouco. Nós temos alguns pássaros que são únicos ou quase únicos em Portugal e na Europa. E isso dá-nos algum prazer e, de facto, a maior parte das pessoas que me querem ver ou vai aqui ou vê por fotografia. Mas não há muito mais hipótese. 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 Sérgio, não estamos aqui a falar de aves a noite toda. Eu, pelo menos com a senhora. Eu, pelo menos com a senhora. Vamos ficar por aqui. Eu quero agradecer o facto do Sérgio de ser destinabilizado. primeiro a mostrar-nos a sua criação dos Psic... Psicacídeas. Psicacídeas. Ou seja, dos periquetes. Que é mais fácil. E mais simples. E mais simples. Nos ter mostrado o que nós temos estado também a ver aqui enquanto temos estado a conversar. E, também, a disponibilidade para ter estado aqui conosco a falar desta paixão, destas aves também, que são fantásticas. São fabulosas. São muito giras. Obrigadíssimo por este pedido. Obrigado a ele também. E foi para nós um prazer poder... Acho que isto pode servir para o pessoal ganhar interesse e pronto. E, se de facto quiserem visitar, é questão de entrar em contacto e a gente consegue... Facebook é fácil de me encontrar e a gente fala e pode ir ver sem problema nenhum. À vontade. À vontade. Completamente. Às vezes pode haver problemas na altura da reprodução, mas consegue-se ajuizar a coisa. Sim, senhora. Sérgio Supriano. É fácil de ser encontrado no Facebook. Sérgio Supriano mesmo. Aliás, mas também por aqui então toda a gente conhece o Sérgio Supriano. O irmão e o pai. O amigo António. Mais uma vez um grande abraço. O irmão já vi hoje. Também já cumprimentei. E, pela nossa parte, foi mesmo um prazer poder assistir. Poder assistir em loco. Poder ver. Poder andar a fazer aquelas imagens bonitas que têm estado também a assistir. Por hoje, tivemos a falar dos psita-sídeos, ou seja, dos piriquetes. Espero que tenham gostado. Para a próxima semana vamos voltar com outro tema. Obrigado por teres estado por nós. Obrigado, Carlos. Até lá. Essa noite quente foi a primeira vez que vi. Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procura está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Máfra ou Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online, na internet. Guia do Oeste, guia.pt. O seu guia. Guia, espéria. Tchau, 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 tchau. Bré, barra. Guia, espéria. Privada.